O Brasil e os Estados Unidos têm se reunido em nível de subsecretários para conversar sobre questões africanas, sobre questões do Oriente Médio, e nas Nações Unidas é um universo enorme de temas que vão desde o desenvolvimento sustentável até direitos humanos, paz e segurança, e em todos esses a interlocução com os Estados Unidos é fundamental. Eu fico muito satisfeito de ver que a administração Obama valoriza o sistema das Nações Unidas, como a embaixadora Rice disse, o compromisso norte-americano com a ONU não é ideológico, é um compromisso que visa a obtenção de resultados e uma boa cooperação internacional, e essa é uma declaração com a qual nós podemos nos identificar também. Talvez a conversa mais aprofundada que nós tenhamos tido foi sobre a agenda do Conselho de Segurança, falamos de Israel-Palestina, a recente viagem do presidente Obama ao Oriente Médio, do secretário de Estado John Kerry, falamos de Síria, da próxima, da resolução que deve ser examinada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no papel do enviado especial Lagdar-Brahim, entre outras questões, do Mali, do Haiti, onde o Brasil e os Estados Unidos têm desenvolvido um diálogo, acho que muito construtivo, profícuo, e agradeço as referências elogiosas que a embaixadora Rice fez ao papel dos nossos soldados, das tropas brasileiras no Haiti, ao esforço no contexto da missão de estabilização do Haiti. Falamos também bastante sobre Guiné-Bissau. Na semana passada, eu pude encontrar-me como representante especial do secretário-geral da ONU, o Prêmio Nobel Ramos Horta, em Cabo Verde, e ele tem desempenhado um papel que eu considero muito construtivo, vai apresentar o relatório do Conselho de Segurança no começo de maio, e também é um assunto em torno do qual nós queremos nos coordenar de maneira estreita. Falamos da República Democrática do Congo, de desarmamento na proliferação, com ênfase na Coreia do Norte, no Irã, do segmento da RIMAS20, de direitos humanos, existem várias áreas em que podemos trabalhar juntos, aliás, Brasil e Estados Unidos acabam de ser reeleitos por um novo mandato no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, e entre os assuntos em que vamos nos coordenar está o da promoção dos direitos LGBT, o combate à homofobia, é uma área nova em que há uma coincidência de visões e de posição. Bom, eu espero que essa seja uma primeira de muitas visitas, a embaixadora Weiss aqui ao Brasil e à Brasília, eu sei que ela quer conhecer outras cidades, outras partes do país, e eu tenho a convicção de que esse foi um encontro que reforçou a nossa amizade pessoal e também a confiança mútua entre as nossas diplomacias no tratamento de questões que afetam a humanidade de modo geral. Embaixadora Weiss. Obrigada. A parceria entre Brasil e Estados Unidos está baseada em valores compartilhados e interesses no hemisfério ocidental e também no restante do mundo, como líderes globais e também como as duas maiores democracias do hemisfério ocidental, os Estados Unidos e o Brasil estão construindo, portanto, uma forte parceria de mútuo respeito, no sentido de atingir resultados positivos em questões de preocupações mútuas. Inclusive, eu vejo a minha visita aqui no Brasil, inclusive a minha reunião de hoje como uma outra oportunidade de fortalecer os laços entre os dois governos e a sociedade. Como o ministro patriota disse, nós tivemos discussões muito boas, muito aprofundadas, inclusive, e a profundidade das nossas discussões sublinham as nossas relações bilaterais e as nossas colaborações em fóruns multilaterais, que vêm crescendo muito nos últimos anos. Não preciso falar aqui a lista de assuntos que nós falamos, porque o ministro patriota já o fez em grande profundidade, mas eu gostaria de reiterar que eu, sem dúvida, delineio a gratidão dos Estados Unidos pelo comprometimento que o Brasil tem com a manutenção da paz, especialmente em termos de liderança e contribuições para a missão das Nações Unidas no Haiti, que, sem dúvida, é uma prioridade compartilhada. O serviço e o sacrifício dos mantenedores da paz do Brasil levou o grande progresso que o Haiti conseguiu até hoje. Em conjunto, os Estados Unidos e o Brasil estão trabalhando para ajudar as pessoas a poderem reconstruir e garantir um futuro mais próspero para suas populações. Também agradeço ao ministro patriota pela liderança na defesa dos direitos humanos. Inclusive, discutimos maneiras, como ele mencionou, de fortalecermos a nossa cooperação para avançar o nosso comprometimento com os direitos humanos. E, durante a minha visita nos últimos dias ao Brasil, inclusive, eu tive o grande privilégio de me reunir com alunos, alunos do Instituto Rio Branco. Eles fizeram perguntas sofisticadas e pertinentes. E eu, inclusive, na ocasião, ressaltei o fato de, enquanto o Brasil e os Estados Unidos possam nem sempre estarem alinhados em tudo, a extensão da nossa parceria, os nossos objetivos comuns, realmente criam um espaço grande e produtivo para que nossa relação se aprofunde ainda mais. Também fui ao Rio de Janeiro, em que conheci o SECOPAD, e que me reuni com o governador. Tive reuniões também com membros da sociedade civil, inclusive representantes da comunidade LGBT do Rio de Janeiro, e também líderes da comunidade afro-brasileira. Também tive a oportunidade de visitar o Complexo do Alemão, em que falei com algumas pessoas que moram na comunidade, líderes da UPP, e aprendi sobre o esforço do Rio de Janeiro para manter a comunidade mais segura em toda a minha visita. Preciso dizer como gostei, como estou agradecida pela hospitalidade que recebi do governo das pessoas do Brasil. O Brasil e os Estados Unidos compartilham democracias vibrantes, multiétnicas, diversas, e o respeito por direitos humanos, enquanto nós tentamos manter uma melhor inclusão social e oportunidades mais iguais. Inclusive, senhor ministro, agradeço por sua grande hospitalidade e também pelo nosso fortalecimento da parceria, espero poder trabalhar ainda mais com o senhor para buscar novas oportunidades e enfrentar desafios compartilhados. Muito obrigada.